O projeto que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara Municipal, através do seu sub-truque para o exploratório, num conceito de economia circular, que é uma das tonicas que o exploratório vai ter para os próximos anos e a Universidade também, de pegarmos num equipamento icónico e realmente é icónico para todos que viverem em Coimbra, quando apareceram, o grande sucesso que foi, o iniciasmo que foi, sobretudo com os mais novos, ter um autocarro a dois andares, como havia em Londres, e nós queremos pegar nessa boa memória que temos na cidade, dar-lhe uma outra profundidade, modificar o autocarro, dar um conteúdo tecnológico, transformar um pequeno laboratório para, no âmbito da nossa região centro, no âmbito da nossa comunidade interna municipal, poder ir aos municípios mais perto e tornar a chegada da Universidade de Coimbra exploratório um acontecimento dos nossos diversos municípios, que vai ser muito claro a partir de um autocarro tão bonito. Portanto, a ciência vai chegar de autocarro aos vários municípios da cidade? A ciência vai chegar de autocarro aos vários municípios, vai chegar a uma visão dinâmica da Universidade, que vai buscar os seus públicos aos mais pequeninos, aos adolescentes, e vai assumir uma posição de vanguarda nestes conceitos de economia circular. Porque ser uma universidade e uma cidade com história implica também que saiba bem utilizar os seus equipamentos. E este é um equipamento icónico, muito simpático, bonito, sexy, como agora se diz, e que estamos absolutamente convencidos que assim que conseguimos recuperar o autocarro, ou torná-lo atrativo por dentro, vai ser de facto um sucesso. E esta era uma vontade já antiga do exploratório? Era uma vontade que já tinha uns anos do exploratório. Aliás, o exploratório já tem experiência sobre isso, fez isso com um autocarro também reciclado para a comunidade intermunicipal Dom Lefões, que está a funcionar há 4 anos, era um projeto para um, já está a funcionar há 4 anos, mas queríamos ter um autocarro nosso, que levasse o exploratório e a universidade às populações que estão perto e longe ao mesmo tempo, e sobretudo queríamos muito ter uma posição de vanguarda nestas questões de economia circular. Nós vamos querer que o autocarro, por exemplo, seja energeticamente sustentável, através de painéis soares e baterias de acumulação, e vamos desenvolver o outro um conjunto de conteúdos grandes que vão nesta direção de educação científica não formal, através deste grande chapéu de economia circular. Aliás, assinaremos com a Comissão de Coração da Região Centro do Pacto de Economia Circular no próximo dia 30, mas nós gostamos sempre, se pudermos, estar um bocadinho à frente destes acontecimentos. Vamos lá só um bocadinho de timings. Portanto, vai ser assinado o protocolo amanhã? Amanhã. Com o Xumtuque? Com o Xumtuque. E depois? O que é que se segue? Pois imediatamente se vai fazer um plano de recuperação do autocarro, que passa por uma recuperação da sua monitorização e modernização, e que passa por um programa de conteúdos. Esse programa de conteúdos vai ser desenvolvido com o exploratório e com a Universidade. Isto também justifica a presença da senhora vice-reitora, professora Cristina Albuquerque, para pensar connosco o programa de desenvolvimento desses conteúdos e que nós esperamos que estejam desenvolvidos e que o autocarro esteja em plenas funções no final do primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, ele vai estar pronto para levar a ciência a todo o lado, a todas as crianças? Nós queremos muito. Como sempre nestas questões há sempre aquela velha questão na procura de financiamento, mas nós sempre defendemos e sempre acreditamos que os bons projetos, mais tarde ou mais cedo, é sempre financiamento. Portanto, nós vamos procurar financiar o autocarro e prestar um serviço de maneira que ele seja sustentável, como sempre fizemos em tudo o que desenvolvemos no exploratório. E estamos a falar de um investimento de quanto? Tem ideia? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Nós sabemos quanto gastámos no autocarro que fizemos em Dom Lefões, não é? Que correspondeu a cerca de 200 mil euros, mas também correspondendo a um ano de atividade. Portanto, há de ser uma verba desta natureza, talvez seja menos, talvez seja diluída. Também vai depender muito do investimento que queremos fazer na própria monitorização, mas também agora já temos uma experiência, já é o segundo autocarro que fazemos e queremos acreditar que este conceito de economia circular também em si vai ser um exemplo de como utilizar coisas com um novo design, com redesign, como nós costumamos dizer, e que no final tenham um projeto diferenciador e que também seja economicamente diferente. Ok. 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 Ok.